Tanda Quem tem pra ganhar, deseja mais do que tem Tanda, Tanda pra ganhar, tem, tem Quem tem pra ganhar, quem tem pra ganhar Quem tem pra ganhar, deseja mais do que tem Espírito Santo deu no pôr do sol É Roma tentando fazer a cabeça do mundo O homem grande protege o homem pequeno Esse é meu país, grande latifúndio Esse é meu país, grande latifúndio Tanda, Tanda pra ganhar, tem, tem Quem tem pra ganhar, quem tem pra ganhar Quem tem pra ganhar, deseja mais do que tem O coração do artista é televisão, é clave de sol Às vezes tem gente pensando que é dono da vida A vida vai e vem, a vida vem e vai É a base de a enche de transando com a lua É a base de a enche de transando com a lua É a base de a enche de transando com a lua Tanda Tanda pra quê? Tanda pra ganhar, tem, tem Quem tem pra ganhar, Tanda pra quê? Tanda lê 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 lê, o homem pequeno Tanda pra quê? Tanda pra ganhar, tem, tem, quem tem pra ganhar Tanda pra quê? Tanda, ô, Tanda, ô, Tanda, ô, Tanda, ô Tanda pra quê? Tanda pra quê? Tanda pra ganhar, tem, tem, quem tem pra ganhar Quem tem pra ganhar, quem tem pra ganhar Deseja mais do que tem Tanda, Tanda, Tanda Nessa cidade todo mundo é gostinho Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente irradia magia Presente na água doce Presente na água solgada E toda cidade brilha Presente na água doce Presente na água solgada E toda cidade brilha Seja tenente ou filho de pescador Oh, yeah, yeah 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 Tchau, tchau.